Você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Vocês devem estar reparando algo estranho. Estou aqui sozinho no estúdio. Estou aqui tentando acessar o Facebook, ainda que eu não conseguia. O nosso convidado, o Birajara Júnior, ele teve um contratempo. Está no caminho. E talvez ele consiga chegar para o final do programa. Mas espera aí, de repente, a parte final. Ele vai tentar chegar. Se ele não conseguir chegar, ele já se comprometeu a retornar. Então, o programa hoje vai ser eu, Eduardo Araújo, por enquanto, e os ouvintes. O Claudinho já está apavorado ali, e o Caio, porque eu estou pensando em pegar eles e botar sentado aqui comigo. Então, nós vamos fazer o programa juntos. Até porque o tema de hoje é um tema de grande importância. Ontem, no debate na Rio, quem escutou, teve a oportunidade de verificar ouvintes nossos relatando muitos problemas em relação ao uso de drogas. E hoje, o tema é exatamente para falar sobre a questão das drogas. E aí, a gente vai tentar. O nosso convidado, o Birajara, está no caminho, mas teve um problema. A gente não sabe se ele vai conseguir chegar a tempo. Então, mais do que nunca, hoje, você, que é o nosso ouvinte, você que está aí nos escutando pelo Radim de Pilha, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pela internet, você vai fazer o programa junto comigo. Então, é Eduardo Araújo e todos os ouvintes. Para isso, você tem os canais abertos. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. É o telefone. A Sheila já está lá, apostas, para atendê-los. Você também pode participar pelo WhatsApp, no telefone 984867633. Então, você vai mandar sua mensagem de texto. Você também pode e deve, o pessoal já está aqui participando pelo Facebook. Então, Facebook, você pode mandar hoje mais do que nunca. Eu vou precisar da ajuda de vocês, porque nós vamos fazer o programa juntos. O nosso tema é o perigo das drogas na adolescência. Então, quem de nós, né, já fomos jovens, quem tem filho, quem tem seu sobrinho, seu neto, que não tem que lidar diretamente hoje com esse flagelo que é a questão das drogas. Então, mais do que nunca, você vai ter a oportunidade de participar diretamente, mandando a sua mensagem, ligando, mandando mensagem pelo WhatsApp, mandando mensagem pelo Facebook. E juntos, nós vamos fazendo o programa até verificar se o nosso convidado, o Birajara, consegue chegar aí. Se ele conseguisse se teletransportar, seria mais fácil. Mas, vamos torcer para que ele, pelo menos na parte final do programa, ele possa chegar e dar alguma contribuição. E depois ele retornará, faremos o parte 2 do tema. Então, um grande abraço a quem nos acompanha no seu radinho de pilha, no ZYJ462, 1400 kHz AM. Aqueles que ficam ali fiéis, teve uma ouvinte que falou o seguinte, que ela deixa a... Ela veio aqui na rádio, né, e ela disse o seguinte, Eu saí de casa, estou aqui na rádio, mas deixei a minha rádio ligada, né, deixei o rádio ligado na rádio Rio de Janeiro. E eu falei assim, mas não tinha ninguém em casa? Ela falou, tem o meu cachorrinho. Então, o cachorrinho ficou ouvindo a rádio Rio de Janeiro e os espíritos que estão lá. Falei com ela assim, não tem obsessor que aguente ficar na sua casa. Com a rádio Rio de Janeiro ligada 24 horas por dia, eles não iriam resistir. Então, um grande abraço a vocês que nos acompanham. Muitos ouvintes nos acompanham pela madrugada. Isso é uma coisa maravilhosa, ver que o ouvinte dorme e acorda ouvindo a rádio Rio de Janeiro. Porque é a rádio que toda a família pode ouvir. Aqui você vai sempre ter uma notícia boa, um enfoque positivo, otimista, num mundo tão complicado que a gente vive. O nosso tema de hoje, como eu já havia divulgado nas redes sociais, é a questão do perigo das drogas na adolescência. E a gente separou uma matéria do portal G1 com um projeto muito interessante que está sendo votado lá na Câmara da cidade de Boa Vista, em Roraima. E diz o seguinte à matéria. Entre as ações está a disponibilização de informações e conselhos sobre riscos e consequências do tráfico de entorpecentes. A Câmara dos Vereadores está tentando aprovar esse projeto. Não vejo por que não ser aprovado. E ele prevê parâmetros de atuação preventiva de combate à entrada de entorpecentes nas escolas municipais lá da cidade de Boa Vista. As pessoas que foram de uma outra geração estavam acostumadas em ter na escola um porto seguro. As escolas de hoje, não por culpa de seus profissionais, que são abnegados, os professores, diretores, todas as pessoas que compõem a equipe, que tentam levar a nossa educação, que tentam fazer o melhor, sofrem muito com a falta de estrutura, com a falta de profissionais. Então, é muito difícil hoje nós vermos a realidade dentro de escolas. E eu, como psicólogo, já tive a oportunidade de atender muitos professores que precisam conviver com uma realidade duríssima, que é a questão da violência dentro da escola. Com venda de drogas, com ameaças aos professores, que tentam fazer o melhor, dar o melhor de si para a educação. E alguns professores, inclusive, têm se afastado por problemas psiquiátricos, depressão profunda. Professores que já sofreram violências, sofreram graves ameaças, inclusive, de alunos, e a gente custa acreditar, mas alunos de 10, 11 anos. Alunos de 10, 11 anos que, muitas vezes, fazem ameaças, e não só ameaçam, como cumprem com ameaça. Porque uma professora me relatou que o aluno estava armado em sala de aula. Então, sobretudo aqueles que trabalham em comunidades carentes, é um trabalho muito difícil, porque ficam muito vulneráveis, numa situação de alto risco. Então, mais do que nunca, essa matéria que retrata aí do G1, o projeto na Câmara Municipal da cidade de Boa Vista, com o propósito de fazer um trabalho preventivo nas escolas, junto aos alunos, sobre a questão das drogas, se torna fundamental. Esse projeto é de autoria do vereador Albuquerque, do PCdoB, e o projeto de lei foi aprovado em primeiro turno, com 11 votos favoráveis. Quatro foram contrários e teve uma abstenção. Entre as ações de atuação preventiva, previstas está a disponibilização de informações e conselhos sobre riscos e consequências do tráfico de entorpecentes. Os agentes de segurança serão os responsáveis pelas orientações alusivas à prevenção da prática. Várias pesquisas de grupos interdisciplinares de estudos de álcool e drogas afirmam que a curiosidade é a motivação que leva nove em cada dez jovens a consumirem drogas pela primeira vez, independente da classe social. Quem diz isso é o vereador, na justificativa do projeto de lei. São dados interessantes e têm muito a ver com a questão do jovem. Eu vou repetir aqui o que ele afirma, que várias pesquisas de grupos interdisciplinares de estudos de álcool e drogas afirmam que a curiosidade é a motivação que leva nove em cada dez jovens. Então, a grande maioria dos jovens, eles acabam entrando e experimentando as drogas por uma questão de curiosidade. Eu me recordo, não parece, né? Eu tenho 41 anos, mas eu me recordo que lá quando eu tinha 15 anos, não tinha muito isso na escola, mas já era complicado. Eu já cheguei a ouvir falar na época e alguém chegou a me oferecer algo do tipo, mas era uma coisa muito difícil de você presenciar. E eu estou falando de 20 anos atrás, 25, por aí. Hoje em dia, nós vemos, infelizmente, as crianças, né? Nossos jovens, sobretudo, tendo um fácil acesso a qualquer tipo de droga, sobretudo aquelas que são mais consumidas, como o álcool, que é uma droga lícita, isto é, uma droga que é regularizada, que pode ser vendida, mas não pode ser vendida para menores de idade, que consomem, infelizmente, livremente, e a questão da maconha e da cocaína. Então, as escolas, hoje, um pai, uma mãe, não fica tranquilo, e nem os professores, que tentam fazer de tudo para poder proteger, para poder amparar os seus alunos, encontram também imensa dificuldade. Porque, como eu disse no início, faltam profissionais. Às vezes, sequer tem professores para determinadas disciplinas. Quanto mais inspetores, psicólogos, pessoas preparadas para lidar com esse cenário. Então, a questão da curiosidade, ela atrai. Se um colega leva a droga para a escola e oferece ao outro, até por uma questão não só de curiosidade, mas de pertencimento ao grupo, muitas vezes o jovem acaba experimentando para não ficar mal com os colegas. Se os outros estão fazendo, por que ele não vai experimentar? Então, é o que destaca aqui essa pesquisa dos grupos interdisciplinares. E continuo aqui a matéria do G1, finalizando, dizendo o seguinte, que o objetivo desse projeto é evitar, prevenir e conscientizar. É a melhor maneira de ter uma geração de estudantes livres do problema de drogas, complementa o vereador. Então, o objetivo do projeto que eu acredito deveria ser pensado não só para a cidade de Boa Vista, como para todo o nosso país, é evitar, prevenir e conscientizar, para que nós possamos ter uma geração de estudantes livres do problema das drogas. Nós sabemos que a questão das drogas envolve muitos fatores. Tem o fator emocional, tem o fator familiar. Sim, o fator familiar tem um peso muito grande. Você que está nos ouvindo, sabe o quanto as crianças de hoje em dia são diferentes, o quanto elas são observadoras, o quanto elas são questionadoras. Nós tivemos um caso na nossa evangelização já há muito tempo, uma criança relatando num trabalho que nós estávamos fazendo, que era um dia de projeto antidrogas, e nós estávamos falando do cigarro, que o cigarro é uma droga, apesar de ilícita, é uma droga. E a criança relatando que a mãe, que também era espírita, obrigava ele a comprar o cigarro. Então, é uma situação muito delicada, porque nós estávamos ali tentando levar uma mensagem de que aquilo não fazia bem para a criança, e a criança, acho que 9, 10 anos, relatando que a mãe o obrigava a comprar. É difícil, quando você não consegue ter o exemplo dentro da própria casa, que você, num futuro, numa oportunidade, você não vai se permitir experimentar. é claro que aqui nós não estamos julgando essa mãe. Todos nós trazemos os nossos vícios, todos nós trazemos as nossas dificuldades, mas precisamos parar e repensar, porque tudo que nós fazemos está sendo observado pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Eu tenho um filho de 5 anos, e ele me cobra recorrentemente das minhas posturas. Por exemplo, se eu estou num sinal de trânsito, às vezes com a questão da violência, a gente evita parar em alguns locais, em alguns sinais, porque nós sabemos que é perigoso, damos uma olhadinha e vamos em frente. E por várias vezes ele me questionou, mas, o pai, o sinal não está vermelho, por que você está passando? Parece que não, mas eu estou dando uma mensagem ali para ele de que nós podemos burlar as regras. E evidentemente que isso vale não só na questão moral, como na questão dos nossos vícios. A pessoa que tem o hábito da bebida alcoólica em casa, que tem o hábito de fumar, evidentemente que essa criança, que esse jovem, de alguma forma, ele vai estar nos observando, e isso pode sim fazer com que ele acabe tendo uma motivação a mais para experimentar. Eu vejo muito as pessoas falam assim, alguns pais, algumas mães falam assim, ah, mas eu sempre ensino para o meu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Enquanto você tem o poder ali na sua mão, que ele é criança, isso até pode funcionar, mas vai chegar um momento em que você não vai ter o controle e a criança vai sim acabar experimentando algumas questões. Para quem está chegando agora e está me vendo aqui sozinho no estúdio, o nosso convidado, o Birajara Júnior, teve um problema, ele está tentando chegar, vamos ver se por segundo bloco ele consegue estar com a gente. Já tem algumas participações aqui, primeiro mandar um abraço aqui para a Regina, de Duque de Caxias, um grande abraço. Shirley do Rosário, ela está aqui, estou aprendendo todos os dias, é isso aí, todos nós, Shirley. É a Maíra Monteiro, ela está dizendo aqui, estou amando o programa, no meu pouco entendimento, penso que este tema deveria ser abordado com mais frequência. Com certeza, Maíra, é uma situação muito preocupante, as drogas realmente são um flagelo hoje em dia. A Rita Martins do Nascimento, minha querida amiga e irmã, ela diz, crianças são as pessoas mais sinceras e mais exigentes conosco. É verdade. E a nossa responsabilidade em relação às crianças é muito grande, sobretudo dos pais. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele vai abordar essa questão, junto aos Espíritos, nos mostrando a nossa responsabilidade, o quanto um pai, uma mãe, aquele que é o responsável, precisa estar atento. Ele vai falar sobre isso na questão 582 de O Livro dos Espíritos. Ele coloca o seguinte, pode-se considerar como missão a paternidade, a maternidade? E os Espíritos respondem, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Olha o que os Espíritos falam agora, prestem bastante atenção. Eles dizem, Muitos pais há, no entanto, descansam para que ele avançasse na estrada do bem. Então, não é o Eduardo que está falando. É a palavra dos Espíritos superiores Allan Kardec, chamando-nos à responsabilidade. Eu tenho um caso, né, de uma prima, o meu tio, alcoólatra, e um sofrimento muito grande para a família. Um dia, a minha prima, não suportando mais ver o pai naquela situação, ela foi até o botiquim que eles estavam, e ele estava bebendo sua cachaça, e ela sentou e pediu uma cachaça para ela também. E aí ele ficou chocado com aquilo, e ele falou assim, mas o que você está fazendo? Ela falou assim, eu só vou sair daqui, eu só vou parar de beber quando o senhor parar de beber também. ele nunca mais bebeu. Aquele choque, né, aquela, porque ele amava a filha, e ver a filha se expondo daquela forma como ela estava, de alguma forma aquilo tocou o coração dele. Então, os pais, e ele naquele momento, apesar de todas as dificuldades dele, ele se deixou tocar, e ele conseguiu se libertar da bebida. E até hoje, ele não bebe mais. E aí vem outra questão, para a gente largar o vício, seja ele qual for, é muito difícil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Mas os espíritos vão falar da questão da vontade. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, eu, quando leio essa questão, eu fico me avaliando em relação a isso. Kardec perguntou o seguinte, Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos responderam, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. E aí complementam, há quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu já vi algumas pessoas que conseguiram deixar de consumir drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, como nesse caso que eu citei de um tio, de uma forma muito abrupta, muito rápida, porque algo aconteceu que as tocou. E elas conseguiram encontrar a vontade necessária, o poder da vontade, para se libertar. Agora, evidentemente, eu como psicólogo, eu atendo muitas pessoas que são usuárias de drogas, e a gente sabe que não é fácil, porque ter o poder da vontade é algo ainda que nós temos que trabalhar muito para desenvolver. Eu adoraria dormir Eduardo e amanhecer Chico Xavier, como um homem de conduta digna, nobre, de caráter. mas a natureza não dá saltos. Chico Xavier, Gandhi, Luther King, não chegaram a ser quem foram, Allan Kardec, sem esforço, sem luta. E o problema é que muitos de nós, e aí mais uma vez recorrendo aos Espíritos, eles falam na questão 911 do livro dos Espíritos o seguinte, que há muitas pessoas que dizem que querem mudar, mas a vontade está só nos lábios. querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Isto é, a gente fala que quer mudar, mas na hora de efetivamente nós colocarmos em prática aquilo que nós deveríamos fazer, a gente ainda não consegue. Então, o nosso grande desafio ainda é nós tentarmos buscar a nossa mudança. como pais, como responsáveis, é importante levar para as escolas a questão da educação, da prevenção em relação às drogas, é muito importante, mas mais importante do que isso seria, sobretudo, a família. É dentro de casa, é dentro do lar que nós temos que ter o exemplo. Se os pais, se os responsáveis dão o exemplo, com certeza é possível, mesmo num meio muito adverso, essa criança e esse jovem conseguirem superar os desafios, as tentações que o mundo oferece. A Maíra Monteiro está perguntando aqui, como podemos desenvolver a força de vontade do Ardel. Os espíritos falam, Maíra, como eu acabei de ler aqui, exatamente isso, que eles dizem assim na questão 911, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. A gente desenvolve a vontade, Maíra, refletindo. A gente precisa meditar sobre a doutrina espírita, meditar sobre os ensinamentos de Jesus e buscarmos isso para a nossa vida. Esse é o único caminho. A partir daí a gente vai desenvolver o esforço e esse esforço com as pequenas vitórias vão dando mais força até que a gente vai conseguir chegar aonde nós queremos, que é a vitória sobre os nossos vícios, sobre essas paixões. O nosso convidado, o Bira, acabou de me mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp dizendo que chegou. Então, no segundo bloco, nós já estaremos com ele. Então, vamos a um pequeno intervalo e na volta, já com o Bira aqui junto com a gente. Um grande abraço. estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Você já reparou quantos jovens estão pelas ruas morrendo pouco a pouco por causa das drogas? E quantas pessoas sem rumo por causa da bebida alcoólica? Não pegue esse caminho muitas vezes sem volta. Campanha pela vida contra as drogas. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vêm explicar o que encontraram após a desencarnação. Única apresentação Domingo, 10 de junho às 17 horas Lona Cultural Jacó do Mandolim Praça Geraldo Simonar Sem Número Pechincha Jacarepaguá Não perca a peça Entre Dois Mundos do diretor Caique Assunção Para saber mais ligue Telefone 3088-6519 O Brasil terá pela primeira vez uma base nacional comum curricular Documento é democrático e respeita as diferenças Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país E se a base da educação é a mesma as oportunidades também serão Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Play Color você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 A assistência cristã espírita Paulo de Tarso presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito está precisando da doação de fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e absorventes geriátricos para as 28 vovós internas São usadas mais de 100 unidades de fraldas por dia Não há uma marca de preferência e quem puder ajudar poderá comprar qualquer pacote disponível no mercado A entrega será na assistência Paulo de Tarso que fica na Praia da Rosa 1237 Itauá Ilha do Governador em frente à clínica da família Maria Sebastiana de Oliveira Todos os dias inclusive finais de semana das 8h às 5h da tarde telefone 2462-5176 ou na Avenida 13 de Maio número 13 sala 619 telefone 2240-0136 das 9h às 4h da tarde de segunda a sexta-feira 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes agora com ele aqui presente ele veio eu falei que você tinha que se teletransportar e você se teletransportou esse teu carro voa pré-ajuda espiritual então graças a Deus ele está aqui conosco agora tu já assumiu um compromisso vai ter que ter a parte 2 com seu maior prazer com certeza vamos ver sua agenda para fazer a parte 2 então apresados ouvintes vocês que estão chegando sejam bem vindos estamos aqui com o programa Analisando os Fatos que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita eu estou aqui com o Bira Jara Júnior correto? isso mais conhecido como Bira não tem jeito conheço Bira há alguns anos não vou entregar a sua idade não mas mandar um abraço para a Fernanda também graças a Fernanda a gente teve conhecimento com o Bira lá na Congregação Espírito Oswaldo Cruz nos trabalhos que o Bira realiza então aproveita como faz a nossa querida Marta Batista que está aqui participando e você já esteve no programa da Marta também várias vezes fala um pouquinho de você dos projetos que você está envolvido sempre por que que chamei o Bira? porque é um especialista nesse assunto quando se trata da questão das drogas então fala um pouquinho de você é, primeiro uma alegria estar aqui com você novamente aqui na rádio e ver também a tua trajetória relembrando lá da Congregação Oswaldo Cruz período da mocidade é muito bom então vê assim que os frutos estão proliferando então o trabalho que nós participamos o Cristo Consolador que é um propósito de uma unidade que acalenta acolher pessoas que tenham problemas em relação à dependência química que nos últimos cinco anos vem com a gestão junto com o nosso amigo Ivan presidente do MAP e junto lá com a comunidade de Itaguaí Ramatiz nossa irmã Erivete todos os amigos lá de Itaguaí e que já vimos discutindo há muito tempo e nesse período nós conseguimos organizar três livros com nosso amigo Celso Martins um escasso formigo Roberto Silveira vários companheiros da doutrina espírita analisando essa questão e o último que foi reeditado pelo MAP a terceira edição Alcoolismo e Drogas Caminho de Esperança e Caminho de Esperação que são o texto da Joana de Anjos onde a gente faz o link em relação à questão em todos os aspectos possíveis que são abordados então a gente entende que os textos da Joana são bastante abrangentes e nos dão um fundamento bastante enriquecedor ligando ciência e os fundamentos também da doutrina espírita o pessoal já está aqui participando que a gente fez o primeiro bloco aqui junto com os ouvintes aguardando por você estava escutando e a Valéria Valéria Ferreira diz o seguinte eu parei de fumar tem 4 anos eu fumava e não sentia prazer mas mesmo assim fumava parei pela dor infelizmente passei mal e resolvi que não fumaria mais não sabia que seria tão bom ficar sem cheiro com mais disposição e também outros benefícios a gente quando fala em drogas não é Bira a gente costuma falar sobre as drogas não lícitas aquelas que não são permitidas mas efetivamente as drogas ditas lícitas elas de certa forma são uma porta de entrada sobretudo para os jovens para as drogas ilícitas com certeza então assim fazendo o link com a sua indagação do álcool realmente como diz nosso irmão Pacheco nosso filho Pacheco que é médico meupata participa também do nosso grupo o álcool o grande carro-chefe em relação ao processo de dependência química e fazendo o link com a proposta inicial do programa que é o projeto de lei que foi citado nós lembramos o seguinte exatamente que isso vai ao encontro de uma lei de 1976 em que na época quando fazíamos teatro em relação a essa temática já destacávamos essa proposta nessa lei de 76 que era a lei 63 e 68 de inserir nos programas nos cursos de formação de professores ensinamentos referentes substâncias entorpecentes e etc então 1976 quem contribuiu muito para essa lei na importante cidade histórica foi o psiquiátrico doutor Oswald Moraes de Andrade foi um dos pioneiros aqui no Brasil em relação a esse trabalho foi uma das pessoas que a gente teve contato também há muitos anos atrás que nos deu os primeiros passos em relação a pesquisa sobre dependência química hoje já na espiritualidade então já tinha esse olhar da educação e depois na decisão de 76 nós vamos para 2006 onde a lei 11.343 ela prevê todo esse aspecto dessa proposta que está sendo colocada pelo nosso companheiro lá em Roraima isso de estabelecer a formação de estabelecer nas escolas projetos de prevenção então assim o que existe infelizmente em relação a prevenção em relação a tantos outros projetos na parte de ações de políticas públicas é uma falta de continuidade tem que ter uma continuidade a gente começar a prevenção lá embaixo no início de tudo e nós temos um videozinho que tem também quase uns 10 anos que a gente resgatou até compartilhei onde a gente está colocando o que a Organização Mundial de Saúde está colocando como um dos projetos de prevenção mais propícios a ser exitosos são onde nós vamos envolver a criança no sentido da socialização e de valores aí o que a gente vai ver exatamente o que a gente coloca na evangelização são os princípios e valores éticos então assim falar do problema é somente um aspecto da prevenção temos que falar mas o que abrange na sua fala né você está falando assim do teu exemplo da atitude isso marca muito mais nós sabermos do que as palavras então assim ao cuidar da criança do adolescente oferecendo a arte né oferecendo o esporte oferecendo o afeto nós vamos criando uma rede de proteção para que quando ele tiver né ocasionalmente é o contato com a bebida alcoólica infelizmente é frequente ele vai ter aquela condição de valor de resistência de questões internas né emocionais também e do conhecimento de prevenir aquilo então a socialização o afeto o esporte a música a arte a cultura é um grande caminho que hoje né nosso material que está aqui do escritório das Nações Unidas que pesquisa drogas de 2016 2017 então focando aqui o modelo que está sendo pensado vários modelos já foram pensados de prevenção atualmente com mais chance de alcançar é essa parte de socialização cultural a parte de arte do esporte e podemos incluir aqui a religiosidade sem dizer necessariamente religião mas religiosidade espiritualidade você falou em religião tem um depoimento aqui de uma mãe ela não se identifica e a gente entende o porquê ela coloca o seguinte boa tarde Eduardo e Uberajara prefiro não falar o meu nome o tema é maravilhoso por falar nisso gente vamos compartilhar o programa porque são muitas e muitas as famílias que estão passando por esse drama de ter dentro de casa um filho um neto um sobrinho alguém envolvido com a questão das drogas e sabe quem passa por isso sabe a dor que a família passa então vamos compartilhar esse programa vamos fazer esse programa chegar ao maior número de pessoas possíveis até como orientação e como força e aí essa mãe continua é preciso que você me responda qual é o mal que a maconha traz e a maconha é uma questão polêmica o Bira sabe disso ela diz sabe por que eu estou fazendo esta pergunta a minha filha é espírita e ela diz que a maconha não traz mal nenhum nós discutimos muito este assunto por isso peço que vocês esclareçam para que ela possa escutar pois eu vou gravar já que ela diz que a maconha é diferente do crack e outras coisas o que é verdade quero que você esclareça para ela já que é inútil falar esclarecendo ela não é usuária ela só defende alguns colegas que usam e dizem para ela que a maconha só deixa um pouco alegre na verdade é o seguinte a história não é bem assim o que se tem em relação a questão do uso da maconha e isso a gente está falando lá voltando a 1990 95 quando a gente tinha também no nosso quadro do teatro essa discussão da maconha etc nós trouxemos aqui um material agora recente um relatório de pesquisa da Europa em relação aos pesquisadores europeus e também tem uma citação aqui do Conselho Regional de Medicina de São Paulo então olha só isso aqui está textual a gente depois pode até compartilhar olha só os consumidores regulares a longo prazo da canábis estão sujeitos ao dobro do risco de apresentarem sintomas de doenças psicóticas bem como ao risco mais elevado de desenvolverem problemas respiratórios além de virem a sofrer da síndrome da dependência então assim aquilo que a gente sabe que nós somos seres que temos uma estrutura alguns mais frágeis em algumas áreas e em tantas outras áreas e nós não temos ainda de forma assim universalizada um prognóstico desde quando a criança nasce essa criança pode ser propensa a dependência ou não ser ainda mais na visão reencarnacionista na visão espírita e existe dados que a ciência demonstra em que muitas pessoas que experimentaram por pouco tempo a maconha ou outra droga entraram em surto psicótico o que é o surto psicótico? aquele corte em relação à realidade a pessoa se ausenta da realidade entra num processo de alinhamento da realidade e entra no processo propriamente da doença mental do transtorno mental então assim a maconha ela tem esse esse componente de psicoativo e que isso é científico se a gente pegar aí vários autores você vai ver autores questionando isso ou aquilo mas a ciência como a gente está botando aqui um relatório da Europa pesquisa em relação a isso em que vão colocar o risco um dos principais fatores é a falta de motivação é a questão da memória a memória é super importante para você aprender e dependendo do indivíduo da estrutura que ele traz ele pode desenvolver como a gente falou assim do álcool para desenvolver para outras drogas a maconha também ela pode abrir para outros campos e pode dependendo da estrutura psicológica que o indivíduo tenha entrar num surto psicótico não precisa ficar muito tempo usando assim como pode acontecer também com álcool em outros níveis então assim dizer que a maconha não faz mal é um grande equívoco então a ciência demonstra que é necessário aprofundar cada vez mais o conhecimento o problema da droga já falando no projeto é um problema de saúde não necessariamente de polícia de repressão eles tem que cuidar dessa parte que é uma outra parte mas ver o problema como um problema de saúde de prevenção mesmo de investimento em saúde pública é muito importante para nosso ouvinte que vai mostrar para a filha dela que a filha dela entenda que em momento nenhum nós estamos aqui fazendo um julgamento até porque Jesus coloca de forma muito clara não julgueis para não serem julgados o fato de alguém usar um determinado tipo de droga seja ela lícita ou ilícita não torna ela uma pessoa ruim a questão é o quanto aquele procedimento aquele proceder pode trazer de malefícios para ela e a gente não tem nunca que condenar a quem quer que seja pelo fato de que Jesus deu o exemplo quando ele diz atire a primeira pedra quem não tiver pecado os vícios morais que nós carregamos são tão graves e as vezes até muito mais danosos do que o próprio vício é que nós adquirimos pelas drogas que nós utilizamos porém a gente não tem como fugir da realidade de que a droga seja ela lícita ou ilícita ela vai trazer consequências sim para a nossa saúde não só a saúde física quanto a própria saúde emocional o tempo é curto mas ele já prometeu que vai voltar semana que vem como é que está a sua agenda a gente pode estar ajustando para semana que vem então a gente dá a fazer a parte 2 logo na sequência com certeza mas eu gostaria que você já desse uma pincelada a gente trabalha em reunião mediúnica e eu já tive a oportunidade de observar comunicações de espíritos assim muito intensas e até chocantes mostrando que alguns espíritos influenciam fortemente aquelas pessoas que estão ali como usuárias de determinado tipo de droga para que eles também desencarnados possam usufruir daquelas sensações então até que ponto pela sua experiência esse tempo todo que você está com esse trabalho em relação a dependência química e você como espírita também até que ponto a obsessão é algo que dificulta na recuperação dessas pessoas que querem se libertar do uso de qualquer droga é bastante queria lembrar que nós estamos lá em Itaguaí inclusive na manhã na quarta-feira teremos o terceiro encontro ao 9h30 com nossos amigos lá de Itaguaí no Cristo Consolador o MAP Cristo Consolador do terceiro módulo de um encontro sobre aspectos espirituais da dependência química e a literatura espírita ela é riquíssima nisso aí a gente pode começar lembrando no céu e inferno né Allan Kardec quando ele vai usar uma expressão assim que quando os espíritos ainda inferiores desencarnam eles voltam ele usa essa expressão como se fosse abutres ao contato com a terra para verificar aquelas pessoas com aqueles hábitos têm algum tipo de aderência à sua influência então Kardec se falava nessa questão mais objetiva aí e nós vamos ver Joana de Angeles ela coloca claramente assim que o processo de obsessão necessariamente o processo da droga ele necessariamente não começa com um processo obsessivo nem sempre começa quer dizer Allan disse que não começa nem sempre não necessariamente mas sempre termina com o processo da obsessão pela questão da própria afinidade exatamente então aí a gente vai vendo a sabedoria que tem as mandades anônimas quando diz assim evitar lugares hábitos pessoas de ativa então o que que é isso ela precisa fazer não só o parar de usar porque a pessoa para de usar mas necessariamente ela não está em recuperação ela parou de usar o que que é recuperação recuperação é um trabalho de reforma íntima é mudar a sintonia mudar o padrão para que nessa mudança de padrão ela consiga se deslocar dessa interferência espiritual que pode ter ligações de agora ou anteriores né as ligações elas vêm pelo hábito e nesse processo muitas vezes a pessoa já está consumindo não só por ela mas por duas três quatro ou mais entidades ali então o processo é bastante complexo aí nós vamos ver em André Luiz né sexo e destino nós vamos ver em Devação do Invisível é passagem muito interessante que vão ser assim contundentes dizendo dessa dessa interferência e da própria Joana né que tem no nosso livro né tem os textos que ela que ela aborda isso e depois tem os comentários né que vem com Formiga com Celso com Roberto o livro é Alcoolismo e Drogas né isso Caminho de Inspiração pode ser encontrado no MAP ainda é a terceira edição e essa questão que você colocou é interessante se a obsessão ela vem antes ou vem depois né Kardec no livro dos espíritos questão 472 ele questiona assim os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las e aí os benfeitores responderam aproveitam as circunstâncias ocorrentes mas também costumam criá-las impelindo-vos malgrado o vosso para aquilo que cobiçais assim por exemplo encontra um homem no seu caminho certa quantia não pense que tenham sido os espíritos que trouxeram para ali aquela quantia mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomá-la aquela direção e sugerir-lhes depois de se apoderar da importância achada enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono o mesmo se dá com relação a todas as demais tentações então o espírito ele vai se aproveitar daquilo que nós já trazemos exatamente se eu não gosto de bebida alcoólica nenhum espírito vai fazer eu beber porque eu não gosto agora se eu tenho uma tendência eu vejo muitos pacientes me colocando no consultório parece uma coisa quando eu estou tentando me libertar parece que a pessoa vem ali e me dá de graça aí eu falo assim você não acha estranho porque quando você quer se libertar e aquele colega que chega na faculdade aí quer um pouquinho e oferece então e aí Eduardo a gente pode até fazer uma menção que vale a pena eu acho que citar eu acho que o atleta hoje profissional de comunicação Casa Grande tem dado e tem sido feliz em que sentido porque muitas vezes as pessoas ele falou no Fantástico tem falado então assim ele no nosso entendimento ele está fazendo aquilo que normalmente se preconiza com quem estuda essa questão da recuperação primeiro ponto a doença ela não tem cura em que sentido que ela não tem cura ela não tem cura se você ficar e é o caso muitas pessoas já ouvindo depoimentos em salas no centro em consultório também 10, 15, 20 anos de abstinência voltou a usar a compulsão volta então nesse sentido é que a doença não tem cura às vezes a gente encontra até no próprio movimento espírita mas tem cura e que um dia a encarnação não, nós temos que tratar a questão aqui e agora no presente nesse momento no entendimento do uso da substância química aquela pessoa que já foi diagnosticada como dependente se ela voltar a usar a compulsão volta de processo avassalador como foi falado também no próprio programa então assim ele tem dado uma contribuição que eu acho muito feliz porque ele entende e percebe o reconhecimento das imandades anônimas dos passos olha eu sou impotente diante da droga então eu tenho que fazer um trabalho de renovação e esse trabalho de renovação é um trabalho de mudança de atitude reforma íntima que aí é o processo mais doloroso então quando as imandades vão trabalhar os 12 passos o primeiro passo é o que? reconhecer que está impotente diante da droga e são os 12 passos de reforma espiritual que pode ser aplicado a mudança começa ali exatamente pode ser aplicado a qualquer tipo de temática seja droga julgo etc mas nessa busca então a felicidade que tem trazido nesse tipo de informação é demonstrar que é uma doença e que se não houver tratamento infelizmente a situação de continuidade é trágica e as pessoas são muito resistentes quando param de usar e não querem fazer o tratamento devidamente e qual é o tratamento mais adequado em relação a tudo muitas vezes são as salas de narcóticos anônimos narcóticos anônimos que pode ser aliada a terapia psicoterapia a parte espírita mas não deixar de lado conhecer que doença é essa tanto familiar quanto ao usuário tem muita gente aqui participando a gente já assumiu um compromisso aí o Bira assumiu o compromisso de estar aqui na semana que vem porque tinha muitas questões para a gente desenvolver inclusive essa questão que é fundamental que a pessoa que está nos escutando e que quer se libertar muitas vezes não sabe como então a gente vai aprofundar isso mas a gente também ia falar da questão qual a melhor prevenção para evitar que os jovens entrem no mundo das drogas são temas que a gente vai desenvolver na semana que vem ainda falamos um pouco sobre a questão da obsessão voltaremos a abordar isso qual a importância dos pais eu procurei enfocar bastante isso no início do programa na questão da família para ajudar que essa criança que esse jovem não entre no mundo das drogas o que é mais difícil superar na questão das drogas se é uma questão da dependência química propriamente do organismo ou a dependência emocional que é algo que a gente tem que também tentar aprofundar se o vício das drogas já pode vir de vidas passadas a pessoa já traz a tendência no seu DNA se Jesus que é uma outra questão polêmica a gente não vai ter tempo para falar isso mas o Bira já vai falar sobre isso na semana que vem se Jesus incentivou o uso do álcool quando transformou a água em vinho muita gente defende isso ah, mas se até Jesus fez isso mas semana que vem a gente vai falar melhor disso e se a dependência no uso de drogas tem cura e você já falou que a gente não tem que pensar exatamente nessa questão nesse sentido não tem cura porque se voltar a usar volta a compulsão isso aí é um ponto harmonizado em quem estuda e quem pesquisa porque a gente vai encontrar profissionais de saúde que apesar de ser profissionais de saúde não tem o entendimento da doença e aí muitas vezes passa uma mensagem equivocada ah, continua você tem controle não tem isso aí é o trabalho da abstinência mesmo isso na realidade Bira, vale para todos nós com os nossos vícios nós sabemos que a gente às vezes pensa que superou determinada situação e podemos estar aqui falando de um vício moral e eis que nós nos por uma invigilância nós caímos novamente com certeza então as recidivas no caso da dependência do uso de drogas elas acabam sendo uma consequência natural do processo de recuperação de recuperação é um processo é um processo que a pessoa não desista isso é e assim e assim sozinho como diz a ANA ninguém pode então tem que buscar ajuda e essa ajuda especializada são os grupos alcoólices anônimos logicamente profissionais que entendam do processo a casa espírita do trabalho de religiosidade aí eu lembro uma fala do nosso amigo que está na internet quem quiser pesquisar dependência química e espiritismo ele vai dizer o seguinte a doutrina espírita não abre mão da ciência que tem que participar mas aí depois ela vai dizer dessa parte espiritual o que a casa espírita pode fazer a desobsessão o passa a evangelização com certeza tem muita gente aqui participando pelo facebook depois se você puder você entra na página da rádio e ele vai respondendo também a vocês direto na página da rádio mandar um grande abraço aqui para o querido amigo Paulo Guedes para todos do Lar Espírita Francisco de Assis lá em Curicica Jacarepaguá Glorinha Trindade a Marta Batista está te mandando um grande abraço aqui um abração também uma querida irmã a Xirre do Rosário quer convidar você para ir lá na União Espírita Carlos Chagas todo mundo quer te convidar já estivemos lá muitos anos atrás Sirlei Santos Márcio Mesquita Henriette Rose Gouveia Moisés Santos grande Moisés Santos estou com saudade já e vamos marcar também para você voltar Bira muito obrigado foi muito bom mesmo o pouco tempo que você conseguiu chegar valeu a pena e semana que vem a gente aprofunda ainda mais no tema da questão das drogas que é muito importante para todos nós eu que agradeço mais uma vez e que a gente possa ser inspirado pelo poder superior por Jesus pelos ambientes espirituais a nos cuidar das nossas dependências que são diversas a questão da droga é só uma dela nesse universo que nos pertence ainda infelizmente quem usa droga gente precisa de ajuda não de julgamento de amor de compreensão porque não é fácil é uma luta interna muito grande semana que vem vamos dar continuidade muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem que nos ajudaram Claudinho Caio cheirinha enfim semana que vem estaremos juntos novamente muita paz a todos a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos este programa é um oferecimento dos mantenedores do clube da fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte